O C.C., vocês não me conhecem, mas eu sou o Faísca. Ouviu-se falar do Faísca durante alguns anos e ainda hoje me apanha na rua e dizem tu é que és o Faísca? Sim, sou eu. O Faísca sou eu. Foi uma vivência muito gira, com o Rui Unas, com o Rita Mendes, com o Bruno Nogueira, com o Pedro Ribeiro, são tantos que eu não vou falar em todos, não me esquecem, pois é uma chatice, pois eles batem. Mas foi algo que me fez crescer profissionalmente, foi um programa que fez de mim um homem e eu gostei bastante. Foram anos que nos põem a pensar e não hesitem em virar aqui o meu palavrinho ao pessoal. Não se esqueçam, continuem a ver o C.C. e já agora vão recordar o passado também a giro. Está bem? C.C. Power, pessoal, fat props! E aí E aí E aí E aí Obrigado.